Deixa eu acelerar aqui, o meu óbito já saiu tanto cagado Caramba! Fala aí pessoal, o Marcos aqui para mais um vídeo Estou aqui com o FIMI Mini 3 Hoje vamos colocar o sistema de transmissão desse garotinho à prova Como eu já comentei aqui no canal, o sistema de transmissão dele é dual band Mas pelo menos por enquanto não é automático Você tem que selecionar qual banda você quer utilizar 2.4 ou 5.8 GHz E muitas pessoas estão com dúvidas Como selecionar qual banda utilizar Vai ter o mesmo desempenho Será que muda alguma coisa Tem delay, travamento, como que fica Vamos fazer vários testes Eu vou mostrar para vocês o resultado Então bora lá, bora voar Como fazer a seleção da banda de transmissão Vamos nas configurações Configuração de controle Ali está marcando 5.8 GHz Cliquei no 2.4 e notem que a conexão caiu Os LEDs estão piscando Indicando que o rádio controle está desconectado do drone Agora sim, reconectou E ali acendeu 2.4 GHz Indicando que está utilizando essa banda agora Cliquei no 5.8 Novamente vai cair a transmissão Lembrando que essa alteração A gente só consegue fazer antes de decolar Quando decola, fica desabilitado O máximo galera Olha aí 4K 60fps HDR ativado E qualidade no alto Vou colocar aqui para gravar E agora vamos começar nossos testes de delay Vou movimentar aqui o stick esquerdo Vamos jogar o drone para a esquerda Beleza, sem delay nenhum Agora para a direita Da mesma forma Vou movimentar bem devagar Aqui para a esquerda Bem suave Olha aí Também movimento certinho Agora para a direita Bem devagar galera Vou acertar aqui o drone Na direção que a gente vai seguir Beleza Bora para frente 1.262 metros Pessoal Vamos lá de novo Vou descer o gimbal aqui Beleza Sem delay Bora lá mais um pouco Opa Vermelhou o sinal ali Deu uma travada Mas desceu Vamos testar de novo Subindo aqui bem devagar Beleza Sem delay nenhum galera Tudo ok Deixa eu subir aqui só um pouquinho Para ver se melhora Bora lá de novo Sem delay nenhum Tranquilo Vou movimentar bastante aqui Para vocês conferirem aí pessoal Vocês estão vendo a minha mão aí Está tudo aí para vocês conferirem Girar ele aqui mais rápido agora Para a direita Soltei Beleza Sem delay nenhum galera Olha Vamos tentar fazer um órbita aqui Em volta da igreja galera Já começou escapulindo pessoal É como eu falei lá no nosso vídeo de comparação com o DJI Mini 4K O controle de voo do FIM Mini 3 não é tão fácil Até você conseguir pegar as manhas demora um pouquinho mesmo galera Mas vamos lá Vamos tentar aqui O sol está bem de frente ali Vai dar uma estourada feia Mas vamos tentar fazer um órbita bem bacana aqui Ixi pessoal Olha ali Eita Está vindo um pombo para cá Será que me viram galera? Eita Está vindo pessoal Está vindo Eita Passou por baixo Vamos ver Tomara que eles não voltem pessoal Deixa eu acelerar aqui O meu órbita já saiu todo cagado Caramba É doido pessoal Vamos sair fora daqui Está doido Vai pegar meu bichinho Estou fora Vamos embora Saí aqui pelo canto Deixar eles para lá É doido Bora fugir galera Ave Maria Olha Sai fora Deixa eu ir embora daqui Ainda bem que agora parece que eles deixaram a gente Ai caramba 2km galera Vamos parar aqui e testar de novo Será que tem delay? Olha aí Beleza Aqui não estou vendo nada de delay Largo o controle aqui Ele para na hora O controle do gimbal está Top Sem delay nenhum Vou girar ele aqui agora Para a esquerda Soltei Olha aí Parou Belezinha Olha o H ali do home point Bora para a direita E rapaz Olha esse sol aqui galera Espera aí só um pouquinho Que eu vou ter que tirar uma foto Tinha esquecido de mostrar pessoal Está em 5.8 GHz No cantinho da cidade Vou descer aqui o gimbal Vamos ver Soltei Beleza Sem delay pessoal Apesar de estar amarelinho ali Mais controle de voo aqui Está filé 100% Sem delay nenhum O drone está baixinho Agora é só trazer o garotinho de volta E testar também 2.4 GHz Vamos direto lá para o segundo ponto Porque aqui está muito perto Vou só mostrar aqui para vocês Gravando em 4K 60fps HDR ativado Está no alto E na banda de 2.4 GHz Agora eu lembrei Bora Beleza Aqui novamente Vamos lá 29 metros de altura Beleza Sem delay Opa Estou aqui no cantinho Vamos chegar mais para cima do lote Para sair de cima da casa dos outros Olha aí Soltei o stick Só dar aquela movimentadinha normal Até ele frear Ó Gimbal todo para baixo Vou girar ele agora para a esquerda Olha aí Como vocês estão vendo Em tempo real pessoal Larga o stick Aqui ele para na hora Sem delay nenhum Na transmissão Lembrando que está gravando em 4K 60fps HDR ativado Galera E o drone está bem baixinho Menos de 30 metros de altura Eu não quero nem saber pessoal Vou de novo Se aqueles bichos estiverem aqui Nós vamos passar sufoco de novo Mas agora nós vamos bem mais rápido O trem vai sair todo cagado aqui Mas não repara não É só para a gente testar a transmissão É importante aqui Não é nem fazer o óbito bonitinho É só girar o drone Mostrar para vocês aí Que ele está de frente Depois vai estar de lado E de costas também Só para a gente avaliar aqui A qualidade na transmissão Já ficou tudo cagado aqui De qualquer jeito Eu não quero nem falar Que eu estou com medo De ver aqueles pombos aqui de novo pessoal Mas o que interessa É que o sistema de transmissão Está top 1400 metros de distância Está filé Controle de voo Lisinho também Sem nenhuma dificuldade Então bora para frente 2500 metros Galera Vamos testar aqui O sinal está vermelho ali Mas por enquanto Sem delay Está aceitando o comando Belezinha Vamos girar Ok Sem delay nenhum Tudo rodando lisinho Galera Então assim Pelo que eu percebi aqui Tanto em 2.4 Quanto em 5 GHz Foi tranquilo Beleza Só que eu notei Que em 5.8 GHz Ele tem uma consistência Um pouco melhor Em 2.4 Deu umas avermelhadinhas A mais galera E agora Aquele testezinho final Que é o retorno automático Preciso Rapaz O bicho é bruto demais Galera Olha isso Se ajustou realmente O bicho desceu sozinho ali Saiu de cima da casa E olha aí Vai pousar no lugar certinho Rapaz O bicho é bruto Galera Olha aí Para vocês verem Que o rádio controle Estava ali no chão E que eu não estava Movimentando Beleza Vou colocar aqui E movimentar o gimbal Para vocês verem aí Beleza Tudo certinho Valeu E aí pessoal O que vocês acharam Do desempenho Desse garoto Na minha opinião Ficou fantástico Melhorou demais Em relação a versão anterior E eu atribuo isso Principalmente A adição da segunda antena Porque o FIM X8 Mini V2 Possui apenas Uma antena Enquanto o Mini 3 Possui duas E melhora demais A cobertura do sinal Como vocês viram O drone atravessou a cidade Voando baixinho Gravando em 4K 60 fps HDR Ativado E não teve delay Em momento nenhum Recebeu todos os comandos Controle de voo Funcionando perfeitamente Durante todos os nossos testes Passou alguns sustos Mas é normal Faz parte do processo Galera Porém Tem um detalhe Eu gravei outros testes Fiz um testezinho Bem bacana Com esse garotinho E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Mas o vídeo Ficaria muito longo Então eu dividi Em duas partes O outro teste Vai sair na sequência Se você não quiser perder Se inscreva aí No canal Acompanhe E se quiser comprar Esse garotinho Pelo melhor preço Hoje Dá uma olhada Na descrição Vou deixar para vocês O link da melhor loja Cupom de desconto E acompanhe o nosso grupo De divulgação das ofertas Porque esse mês Pessoal Estamos na expectativa De conseguir cupons extras Para vocês Então acompanhe o nosso grupo Beleza? E é isso aí Vou ficando por aqui Espero vocês No nosso próximo vídeo Até a próxima Valeu!